A ilha convida a você Estou aqui recebendo o carinho e o elogio de muita gente que está me assistindo Eu fico grata a todos, tá? Em especial, olha só O William, a Fernanda, o Eduardo, aqui A Paula, o Orestes Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho É isso aí, gente Salgados Minimais, um beijo pro Ness, pra Amanda Fiquei muito feliz de gravar lá com vocês Esse lugar que é uma delícia A gente vicia comendo Minimais Cadê o sorteio, Rê? Tá tudo aí? E a gente vai pra última parte Agora que é o sorteio Então já estamos finalizando o programa A gente vai encerrar com o clipe do YouTube Aqui as participações Matheus Garçom, vem cá, Matheus e Josi Vem pra cá Eles serviram os nossos convidados Com o Salgados Minimais Falando em Minimais, né? Eu quero agradecer os meus parceiros na produção Olha, tem mais aqui, gente Olha a produção Olha aqui Quantos? Obrigada, Rogerinho Que estava no telefone Participando hoje Atendendo as ligações Olha os papéis do Rogério Bom, vamos lá, então Tem muitos, hein? Tem muitas participações Que bom, que bom Fico feliz Deixa eu só agradecer a todo mundo antes Os meus parceiros Deixa eu vir pra esse lado aqui Vem, enquanto o pessoal organiza ali o sorteio Mundo da Malu Quero mandar um beijo pra Mariana Equipe Estrela de Garçom Sempre, né? Mas a Mariana do Mundo da Malu Um beijo pra você, Mari Reposentando que tem um escritório Que você pode agendar uma visita Pra conferir as novidades Que fica ao ladinho do restaurante Copim Você acessando o site Que é mundodamalu.com Você pode tanto efetuar as vendas Como adquirir mais informações Inclusive telefone Pra você agendar um horário com a Mariana Tá? Pra você conhecer as novidades Com o Mundo da Malu Ela recebe novidades sempre Ela sempre está antenada na moda Ela é formadora de opiniões Pode ter certeza Não só aqui em Marília Mas ela faz sucesso em todo o Brasil No estado de São Paulo inteiro Ela vende Fora do estado também Elas estão do Paraná Essas lindas A Mari e a Lu Um beijo pra você E pra Maria Que fez um aninho, né Mari? Que linda Sabrina Joias Também que está me vestindo hoje Com os acessórios Lindas peças Novidades Aproveite a promoção De aniversário Nove anos da Sabrina Joias Eu estou com Olha, esse brinco, anel e pulseira Bem delicadinho Da Sabrina Que fica lá no Esmeralda Shopping A loja sempre tem novidades E está com essa promoção especial A cada R$200,00 em compras Você concorre A um relógio lindo da Michael Kors Que é a promoção de aniversário Sabrina Joias Quero agradecer também Espaço Leandro Gustavo Hoje quem fez Esse cabelão Todo selvagem Que já está desmontou Gente, nessa altura Do campeonato Para ser a Leona Fala aí Foi o Doni Doni Junior Um beijo pra você O mais lindo de Marília A mil por hora Chegou de viagem Cheio de novidades Um beijo Um beijo pra toda a equipe Espaço Leandro Gustavo A Adri que faz minhas unhas Quero agradecer a todo mundo Que eu tenho um carinho muito grande Especial Cuidando sempre de mim Toda semana Dani Fassone Minha amiga linda Gente, vocês viram O meu batom de hoje Ele tinge a boca Ele fixa Estou com esse batom Para vocês terem uma noção Desde Das Três horas da tarde O horário que eu fiz A maquiagem com a Dani E olha Não só o batom Mas a make up inteira Dura pra caramba Então você Agenda o horário com a Dani Marca a sua maquiagem Para você arrasar na sua festa Tá? Dani Um beijo pra você Hoje ela cortou as madeixas Com o mais lindo, né Le? Esse que eu falo que é legal São as parcerias de sucesso A Josi e o Matheus A equipe Garçom de Estrelas Duda, vem aqui também Deixa eu dar um beijo na Duda Que ela me ajudou O programa inteiro Ela é linda Fica aí pra gente Duda, segura pra mim Por favor Essa revista Olha quem tá na capa Leandro Gustavo Ele deu essa revista Pra gente sortear Por quê? Tem uns vouchers dentro Além da matéria dele, né gente? Vamos combinar É uma matéria linda Que conta sobre a carreira dele O sucesso Aqui na cidade Com dois espaços Leandro Gustavo Tem também os vouchers Com promoções Que você pode reforçar Apresentar os vouchers Nos estabelecimentos São vários estabelecimentos Com descontos especiais Tá? Inclusive A Health Que é uma super hidratação Do espaço Leandro Gustavo Vamos ver quem que vai ganhar A revista De Marília É o Pedro Destro Pedro Destro Vem aqui na TV Retirar a sua revista Ele é super telespectador Sempre antenado E assistindo aos programas Pedro Destro Um beijo pra você Viu? Agora vamos à pizza Da Torre Pizzaria Vamos ver quem que vai ganhar Sol e Edson Matsumoto Sol e Edson Matsumoto Deve ser do Facebook Então é o seguinte Sol Eu vou passar o seu contato Do Face Para a Andréia E o João Da Torre Pizzaria Se você quiser também Olha Entrar em contato com eles Melhor ainda Vocês que falam Tá bom? E agora um cento Que é uma caixinha Com 100 salgadinhos minimais Que foi a nossa grande atração Dessa noite Com quadros Sabores da cidade Kleber Sanches Pascoal Kleber Sanches Pascoal Foi o ganhador O vencedor Parabéns Kleber Um beijo pra você E esses Bom Aí Kleber Vai ser a mesma coisa Que a Torre A gente vai passar O seu contato Tá lá para os salgados minimais E aí você vai Até ele Retirar o seu centro De salgadinho Tá bom? Matheus Muito obrigada A versão estrela Nossa equipe Pra lá e pra cá Correndo sempre Mas sempre nos atendendo Muito bem Né? Sempre nos eventos Nas inaugurações Tava lá no listante Agora né? A Josi Obrigada Duda Obrigada a todos vocês Terexpectadores Que me acompanharam Em mais uma edição O meu muito obrigado Assistam também A nossa programação Pelo Youtube Nosso canal Super atualizado Oi? Mundo da Malu Ai, estão ligando Perguntando Mundo da Malu Tá? Mundo da Malu Ponto com É site É blog também Você pode fazer Suas compras virtualmente Né? E tem também Perto do Cupim Um escritório Onde você pode ir até lá E provar Conferir as novidades Agenda Um horário com a Mariana Mundo da Malu Estão ligando Perguntando Muito lindo Né? Esse vestido Lançamento de coleção Obrigada pelo seu carinho Pela sua audiência Eu vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente se encontra Na próxima quinta Se Deus quiser E fiquem com ele Tá? Que Deus abençoe a todos Um beijo Bem carinhoso no coração De cada um de vocês Obrigada gente Tchau Tchau Muito prazer Pra te receber Pra gente falar Sorrir, se apaixonar E se envolver Maíra com vida Maíra com vida Maíra com vida Maíra com vida Você Tchau 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 Tchau